Olá pessoal, seja bem vindo mais uma vez ao nosso canal, então vou mostrar para você aqui como que você faz para colocar áudio e legenda em português na Prime Video, eu fiz um vídeo aqui já no canal e as pessoas estão comentando para mim que mudou, e eu entrei aqui agora na Prime Video, hoje aqui para mim é dia 26 de julho de 2024, então para mim não mudou nada, continua no mesmo jeito do vídeo anterior, mas eu vou mostrar para você, então você vai entrar na Prime Video, vai colocar o seu vídeo, o seu filme para assistir, e eu estou com o controle aqui, nós vamos usar, eu estou com a Smart Q da Samsung, então você vai fazer o seguinte, você vai navegar com a casseta para cima e para baixo, para o lado esquerdo e para o lado direito, então aperta para cima, vai aparecer aqui para você, e aqui você vai tentar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, para cima, para cima, para cima, entendeu, reproduzido o início, aperta para o lado, e tem aqui a legenda, a legenda, dá um ok na legenda, pronto, aqui está ativado, então você pode colocar para o lado, o idioma e português, está vendo, então só dá um clique aqui, escolhe o idioma que você quer, ok, então aperta o botão do meio, dá um ok, agora volta na seta aqui, tem uma seta de voltar aqui no controle, volta, pronto, vou pausar novamente, agora vamos mudar o áudio, como nós mudamos o áudio, mesmo esquema, para cima, para cima, para cima, para o lado direito, para o lado direito, ó, áudio e idiomas, dá um ok no controle agora, e pronto, está aqui ó, português, português, aperta o botão do meio, ok, e aqui você seleciona o idioma que você quer, tá, no nosso caso é português, então português, dá um ok, pronto, agora é só voltar, e pronto, o idioma e a legenda está em português na Prime Video, então se você gostou, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, também de se inscrever aqui no canal, então até o próximo vídeo.